A verdade, eu nunca acho que falei com o Gustavo Scarpa, mas quando a gente critica, as pessoas falam rapidinho para o jogador, né? Mas o Gustavo Scarpa sempre foi elogiado por mim, acho que é um dos únicos, falar a verdade, porque eu critico todo mundo, né? E eu tenho assim, eu sempre falei isso nos meus comentários, que o Palmeiras só seria campeão se o Gustavo Scarpa jogasse. Eu acho que não dá para o Gustavo Scarpa ser reserva do Palmeiras, mas em determinados momentos, o Abel achava que ele não tinha que jogar. E aí, quando o jogador se sacrifica do jeito que você se sacrificou, jogando de ala, marcando, não fazendo a função que você está acostumado a fazer, que é chegar para frente, fazer gols, bater faltas, e você foi um dos melhores jogadores em campo ontem. E eu fico feliz também, porque eu vi você de foto com a camisa do Guarani, acho que no social, se eu não estiver errado. E aí, aqui tá que você é natural de Campinas, mas eu fiquei sabendo que você é de Oitolândia, né? E que você ficou muito tempo no Xerém Xerém, que é um descobridor de talentos, o Fluminense, que é um clube incrível. E você se transformou, acho, nesses últimos dois anos, para mim, não só no jogador tático, porque todo mundo fala que você é jogador tático, jogador tático, jogador tático. Eu acho que você é muito mais que jogador tático. Você é um jogador que bate falta, que bate escanteio, que você faz gols. E aí, as pessoas gostam de rotular muito. Eu não rotulo ninguém, não. Eu não sou comentarista de rotular as pessoas. Eu só acho que você joga muito a bola. Eu só acho que você, às vezes, joga num lado do campo que é muito curto para você. Eu acho que você pode jogar como meia mesmo, articulador. E aí, eu quero te agradecer de você estar junto com a gente. Não é fácil você ganhar a Libertadores do jeito que vocês ganharam. Você é bicampeão do Libertadores, viajar do jeito que vocês viajaram. Tem que ficar dando entrevista para todo mundo. É uma coisa chata do caramba mesmo. Mas como o seu assessor deixou que você, o Serginho, né? Que o assessor deixou você, fiquei muito feliz. Um beijo para o Serginho, para você, Gustavo Scarpa. E fico mais feliz em você conquistar o seu espaço. Eu não sei se o que eu estou falando eu tenho razão ou não. E que aí cabe a você saber disso, né? E também saber que você demorou, mas você conseguiu o seu espaço de uma maneira muito legal nessa camisa do Palmeiras. Obrigado por você estar com a gente aqui na Rádio Bandeirantes e nos Donos da Bola. Beleza, Neto. Prazer falar com você. Como você disse aí, eu sou natural mesmo de Campinas, mas eu sempre morei em Hortolândia. E a foto que você viu é no Social do Guarani mesmo. Eu joguei lá dos 8 até os 13 anos, se eu não me engano. Na época ainda joguei até com o seu Diogo lá. Seu Diogo lá atrás esquerda. Eu jogava futsal, society, campo, disputava na Campeonato Paulista lá de futsal. Foram anos muito marcantes assim pra mim, né? Quando as coisas no futebol pra mim começaram a ficar um pouco sérias. E, bom, em relação ao posicionamento e coisas do tipo conquistas, eu particularmente tô muito feliz porque eu consegui me superar, me reinventar aqui no Palmeiras. Tive que mostrar uma certa personalidade assim, sei lá, que eu ainda não tinha mostrado. Comecei a me impor de uma forma que eu ainda não tinha feito. Então, acho que isso foi importante nessa minha retomada de titularidade. E, bom, eu sempre jogando fora de posição, né? Ao longo dos anos. Dificilmente eu tive uma sequência, principalmente na minha posição. Acho que a primeira vez que eu tive essa sequência foi com o Abel esse ano. Eu joguei acho que 13 jogos seguidos na minha posição. E, bom, aí chega na final, jogar de lateral esquerdo, né? Função completamente defensiva. Mas era um sonho que eu tava realizando. Claro que, pra mim, né? Eu dormindo assim, né? Antes do jogo. Sonhava em, tipo assim, jogar no meio e tentar fazer gol, dar assistência. Sabe? Jogar como... Você já sabia que ia jogar de lateral esquerdo já antes do jogo? Já sabia, já. Já, tá. Na semana eu já... Foi a reunião que ele fez. Foi a reunião que ele fez com todo mundo que ele falou, né? Ele falou pra vocês. Exato. Exato. Acho que foi uns cinco dias antes do jogo. Ele já começou a trabalhar a equipe ali. Mostrou quem que ia jogar a nossa linha. Já saímos pro campo pra fazer coisas defensivas, ofensivas. Mas, mesmo assim, a gente ainda guarda um pouquinho de esperança, né? Puts, será que vai sobrar uma vaguinha ali no meio em algum momento da partida? Mas, é, foi um papel tático, assim, importante, difícil, diferente pra mim. Mas que, graças a Deus, dei conta do recado. Fiquei muito feliz com a conquista do título. E quando você é campeão dentro de campo, né? Jogando, tem um gostinho diferente. Ainda mais contra a excelente equipe que é o Flamengo. Pra mim foi um dia bem marcante. E aí E aí Obrigado.